Mostrar aos empresários estrangeiros que investir no Brasil é um bom negócio. Essa foi a ideia do seminário sobre oportunidades em infraestrutura realizado em Nova York. O encontro contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff e de ministros brasileiros. A reportagem é de Paulo La Salve. Durante o evento foi apresentado a empresários estrangeiros o programa brasileiro de infraestrutura que conta com cinco áreas, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e energia. Todas em expansão no país. No setor de petróleo e gás natural, por exemplo, o Campo de Libra, no pré-sal na Bacia de Santos, vai consumir, segundo a Petrobras, 400 bilhões de reais em investimentos nos próximos 30 anos e render o dobro deste valor. Já em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, o governo federal estima que os investimentos podem chegar a 250 bilhões de dólares. Os investidores vão ter a oportunidade de administrar os serviços, em média, por 30 anos. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, poderá financiar parte dos investimentos com juros de 6,5% ao ano. O Brasil está oferecendo condições de rentabilidade elevada, mais elevada do que diversos países. Nós estamos oferecendo concessões de longo prazo, são contratos de 25, 30 anos, com rentabilidade segura, acima de 15% para os investidores. Então, é muito difícil. Me mostrem aonde você consegue ter um rendimento dessa magnitude. Ao encerrar o encontro, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço da economia brasileira. Destacou, por exemplo, a geração de empregos e defendeu o controle da inflação e dos gastos públicos. Sobre os investimentos no país, afirmou que são necessários para aumentar a produtividade e garantiu que, no Brasil, os contratos são respeitados. Tem uma característica no Brasil que eu reputo extremamente civilizada do ponto de vista de uma sociedade aberta e democrática, que é o respeito às instituições e aos contratos. O que é o componente essencial do respeito aos contratos? É que não é possível tratar a questão de respeito ao contrato como se fosse uma questão governamental. Não é uma questão do governo, é uma questão do Estado brasileiro. Não interessa quem fez o contrato. Você pode não gostar de quem fez o contrato, você pode discordar do contrato. Mas ele foi assinado por uma autoridade e ele é cumprido. Dilma Rousseff também fez um balanço da viagem e voltou a defender a importância do papel das Nações Unidas para não permitir que a rede mundial de computadores se transforme num campo de batalha. Nós não estamos pedindo a interferência da ONU, ou seja, nós não estamos dizendo ONU, controle a internet. Nós não concordamos com esse tipo de controle para a internet. Nós estamos dizendo ONU, preserve a segurança, não deixe que a nova guerra se dê dentro do mundo cibernético. Já sobre os Estados Unidos, defendeu que a denúncia de espionagem não deve afetar as relações entre os dois países. A relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação estratégica para os dois países e não é possível deixar algo como isso que está acontecendo sem controle. A presidenta Dilma Rousseff retorna ainda hoje à Brasília.